Sheila Dias, a inspiradora modelo fitness cubana, personifica a força, a resiliência e a paixão pela saúde e bem-estar. Sua jornada é um testemunho vivo de como a dedicação e o comprometimento podem transformar vidas. Nascida em Cuba e atualmente residindo em Miami, Sheila compartilha a sua jornada no Instagram, onde quase 220 mil seguidores encontram motivação para melhorar suas próprias vidas. Sheila não apenas exibe um corpo esbelto e curvilhinho, mas também demonstra uma disciplina férrea. Ela se dedica a prática regular de atividade física e mantém uma alimentação balanceada. Essa consistência é fundamental para alcançar resultados duradouros. A modelo compartilha seu dia a dia na academia revelando os bastidores de sua jornada. Ela não esconde os desafios, mas sim os enfrenta com foco e determinação. Seus seguidores veem nela mais do que uma figura fitness, ela é uma fonte de inspiração. Sheila construiu seu shape musculoso e torneado com dedicação incansável. Ela celebra cada conquista lembrando-se de onde começou e reconhecendo o progresso. Esse orgulho é contagioso e motiva outros a seguirem seus passos. Gostaram de Sheila Dias? Escreva aqui nos comentários sua opinião, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande beijo e até! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Obrigado.